E aí, galeras e galeros! Sincronizado as vozes. Suf, de novo, a gente. De novo. Antes de começar esse vídeo, mano, eu preciso saber se você tá pronto pra sentir aquele leve frio na barriga que quando você vê uma coisa muito alta ou uma coisa... Aquele frio na barriga que você faz assim... Que frio na barriga! Uma montanha russa... Sim... Essas coisas que dão muito frio na barriga. Se você estiver pronto, é melhor ainda. Se você não estiver pronto, vamos ficar, porque nem eu tô pronto também, mano. Então vamos ficar pronto junto. E vamos ver hoje os parques mais aterrorizantes e mais divertidos do mundo. Ele fala que ele é mais aterrorizador e ele é divertido, ele é... 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 Mano, os parques mais aterrorizador e mais divertidos, né? Tipo assim, tem o terrorizador divertido pra equilibrar aquilo ali. Do mundo, mano. Então, tipo, é aquele parque que só a pessoa louca que vai, tá ligado? Que, tipo, mano, você vai num parque que é o mais aterrorizador e o mais divertido, né? Do mundo, mano, deve ter muita coisa ali aterrorizante, né? Ah, jura! Aterrorizador deve ter muita coisa aterrorizante ali. Mas, mano, meu Deus, é muita coisa! Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito e se gostei. Porque o vídeo que nós vamos ver hoje, mano, é muito legal, parque. Tô ansioso pra ver. Tô ansioso pra ter aquela sensação pra na barriga ali de muito medo de altura ou meio de sei lá o quê. E vocês vão vir com nós, gente. Então, merece muito o seu like. Me segue também no Instagram, que é roupa pão com banana. Tá no primeiro link da descrição. Então, depois de você ter feito tudo isso, depois de você ter preparado o seu estômago, então, bora pro vídeo. Mano, o vídeo tá em espanhol. Ou sei lá que língua é essa, então... Não, peraí. Você tá em espanhol, né? Não sei o que é espanhol, não sei nem português direito, eu vou saber espanhol. Você não abre espanhol, Tico? Eu não abro, meu. E cabrô, não sabe disso que eu hablas. Então, gente, vocês também vão aprender um pouco nós de espanhol hoje. Algumas coisas é pra entender. Então, o que a gente entender é a gente falar pra vocês aqui e vamos reagir a esse vídeo muito doidão. E um canal muito doidão também. Então, bora. Mano, não sei o parque de diversões. Mas aterrador del mundo. Mas aterrador del mundo. Ai, ai. Mano, não sei o parque. Nem a pau, parça. Mano, se aquela pessoa não estivesse segurada por aquela cordinha, parça, o que ia ser dessa pessoa agora? Ela tava caindo até agora. Isso é um parque? Meu Deus do céu. Como que é um parque isso, tá ligado? Tipo, pra você ter um parque, você tem que simplesmente ter uma montanha. Mano, eu espero que você tenha preparado muito o seu estômago pra isso, mano. Mas por que, parça? Meu, meu, tá vindo pela boca aqui já. Meu Deus, que agonia. Olha lá, o oitinho de vidro. Grido. Que? Não. Não, ela não vai fazer isso. Ai, meu Deus, ela tá fazendo isso. Essas pessoas, elas não têm noção que se uma correntinha estoura ali, parça. Ô, parça, se uma correntinha estoura ali, parça, ela vai voar naquela montanha até lá embaixo. Ela para de tomar um cafezinho antes, né? Que lindo. E agora tem uma mulher rindo ali. É, porque não é ela que tá ali, tá ligado? Se fosse ela que tivesse lá, o bagunzinho se balançando, ela ia estar assim, ah. Eu já teria feito um caquinho. Não, onde? Dentro da casa, hein? Não, isso não é possível. Ai. Parça. Ai, não. Que ele vai pular? Não. Ah. Não. Mano, eu vou por isso aqui. Mano, não. Eu e você, você e eu. Tipo assim. Sim. Sim. Nessa imagem, o céu tá em cima das montanhas. E os caras tá em cima, em cima das montanhas, parça. Ele está em cima do céu. Como? Como a pessoa tem coragem de fazer uma coisa disso? Meu Deus. Ah, não. Se bem que aí, tá tranquilo então. Tá super suave. O quê? Sabe por quê? Vou explicar o porquê. Porque você balançando aí, ou seja, ele tá em cima das nuvens, então ele tá no espaço. Ele tá no espaço, então ele vai flutuando. Ele vai flutuando. Isso. Então se escapar a corrente, vai ficar ali. Aí tem que buscar ele, tá ligado? Porque ele tem que, tipo... Mas apesar de os escalofriantes gritos... Lembra que você tem que ver quem é o Edda? Nossa, no coração. No coração parece que tem um freezer aqui dentro. Nossa, meu Deus. Mano. Olha ali, maluco. Olha ali, maluco. Olha ali, maluco. 30 centímetros dá só a testa do Antony, mano. Ah, essa tem que pular, tem que ser mais largo o passo. Ah lá, cagou, ele cagou. Fica aqui, moço. Você vai fazer uma coisa que eu, parça. Ele tá vendado. Ele tá vendado. Ele tá todo vendado. Parça, esse cara, ele está com os olhos todos vendados. A 155 quilômetros de altura. Não, eu, eu, particularmente eu. Olha, eu dou um prêmio pra esse cara. Não, esse cara merece um prêmio de cara mais corajoso desse mundo, parça. Mano, olha. Ah, ele veio lá no primeiro. Ah, ai, 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 ai. Eu tô pensando por um lado bom ali, tá ligado? Tipo, ele não viu ali onde ele cair. Então, ele caiu com o olho fechado. Então, tipo, ele saia da caída. Só que, ah, eu tô caindo. Mano, mas esse cara, ele ia ficar pelo menos umas 3 horas caindo. Sem saber que hora, que momento ele ia cair. Calma, é melhor, você imagina? Ele ia ter aquele pano que você olhava o chão e, ah! Ele ia estar até meditando no ar. Ele poderia fazer isso e invocar um poder ali, ah, sair voando. Olha lá, ele pode ter vidro. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano, que eu fosse um lugar desse, eu queria ir contratar alguém pra ir limpando o caminho que eu fosse passando, tá ligado? Que eu ia fazer um rastro, assim, ó, de cocô, ok? Assim, no mínimo, ali, 5 cuecas por viagem. Eu venho andando, já, eu vou lá pro chão, ah, tem que trocar de novo, vai. Ó, eu tenho que usar os sapatos especiais. Ai, eu vou lá, ó. É. Olha o cachorro, passou tranquilo ali, você viu? Comprovamos aqui, então, que cachorro caga pra altura em qualquer tipo de obstáculo, parça. Olha, o cachorro e aquele cara merecem o prêmio dos vagas. Há, eu vou te ver com os vagas náticos. Há, eu vou te ver com os vagas náticos. Há, eu vou te ver com os vagas náticos. Há, eu vou te ver com os vagas náticos. Há, eu vou te ver com os vagas náticos. Olha, o cara ajoelhou, nem aguentou a pressão, ó. Olha lá, parça. Mano, eu acho que ele dá tipo um ataque de plânico na pessoa, tá ligado? Por ser tão alto. Meu Deus, o bagulho não é mais cedo do que eu pensava. É coisa insana. Por que que uma pessoa faz esse bagunho nesse? Eu acho que os treinamentos de filmes de terror, tá ligado? Aí você leva as pessoas aí, ó. E aí pega a pessoa ali, pá, e a pessoa sai... Ah, meu Deus! É a minha altura! Aí ela usa aquilo ali pra treinar no filme e fazer um filme muito top de terror. Eu tenho uma solução pra resolver esse problema. Se a pessoa cagar de medo, desmaiar e cair, quando ela chegar no chão, ela vai cair num sentido nada. Aí já vai chegar lá no chão, tudo extravasado de não sei o que lá. Você morrer... Nem vai saber o que aconteceu. É, você morrer não ia sentir morrendo, né? O miserável é um genio! E também, se a pessoa usar a camiseta quando estiver caindo, a camiseta vai servir como paraquedas. Não, Watt, ele está assistindo muito desenho animado. Ah, eu achei que ela estava quebrando no chão. A estrutura pode cargar um peso de cinco reais... Ué, é tão pesado! Mas ainda assim, só se permite que entre o máximo de 30 pessoas ao mesmo tempo. Não se sabe quando passará uma catástrofe. O horror não é... Nossa! Nunca se sabe quando passará uma catástrofe! É, cabrão! Cada um pior que eu no final dos meus vídeos! Como assim, né? Eu não sei se vai na ponte, já era! Essa classe de aterradores parques está se tornando cada vez mais comuns na China. Assim que pode que só seja uma questão de tempo, antes de que em outros lugares sigam o exemplo do gigante asiático. Olha isso, parça! Não, não, mano! Olha isso, parça! Uma criancinha! O pé de uma criancinha entra ali fácil! Mano, não! Olha esses caras! Vocês, meus amigos, vocês merecem um prêmio de Superman, parça! Porque é só o Superman conseguir ele, porque se ele cair, ele vai começar a voar. Então só ele pode ir aí. E o pé dele não passava ali, né? Também, né? Porque é o Superman. É, o pé dele desse tamanho é 75. E o bom, que se ele perder o celular ali, depois ele vai voar e pegar. Se eu perder o meu celular ali, o que eu vou fazer? Ah, olha, eu pularia junto ali, hein? Só o quê? Meu celular não! Aaaaaaah! Olha, eu quero fazer a mesma pergunta que o cara fez ali pra mim. Olha, não tem espanhol, mas algumas coisas deu pra pegar ali, ó. E você, teria coragem de ir nessa caliente, essa experiência que tá muito virando a barriga, bananinhas? Mano, eu não sei, parça. Eu acho que, tipo assim, eu cago de medo, mano. Eu acho que se eu ver aquilo ali, sem maldade, eu acho que essa história da cueca aí, não seria brincadeira pra mim. Mas, pela experiência ali, tinha uma adrenalina mó louca, um pouquinho mó louca, sem mó insano. Meu Deus, eu tô a 85 metros de altura. Eu tô no tamanho da cabeça do Anthony, tá ligado? Tipo, seria uma coisa surpreendente aí, eu iria. Não, incrível. Eu pensei em uma coisa. Quando ele pensa, né? Aquele. Opa, tem uma solução. Opa, vai aqui. Aquele cara que tá balançando. Tem um cara atrás. Então, o cara que tá balançando tá super seguro. E quando balançou assim e bater no cara, o cara vai voar e vai morrer caído. Você teria coragem, Anthony, de ir num lugar desse? Eu teria, porque, segundo a você, se eu fizer assim, eu ia flutuar. Ah, então aí, tá vendo? É a solução disso aí. Eu teria coragem de encher. Se eu fosse com o Anthony, sim. Não, você pode também. Se você encher bastante, a sua barriga vai... Ah! Mas aí. Você pode flutuar só pelo seu senso de humor. Deixe nos comentários, mano, se você ia ou não. Você tem coragem de ir num lugar desse, se você merece meus parabéns, aquele prêmio de bandanáticos. Uhuuu! Se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Fica muito esse gostei, porque olha, o parque desse merece muito esse gostei, cara. E não esquece de seguir a gente no Instagram, tá no link da inscrição. Então vai lá e segue a gente, mano, segue toda a gente lá. Que isso? E vocês querem uma dica? Não vou banana, porque é saudável, e você não vai morar mais pra não morrer. A não ser... Você vai nessa ponte e cai, é. Now the world don't move! E tchau, 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 tchau!